Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na live da Liga Nacional de Futsal. A gente quer primeiro agradecer esse espaço aberto pela Liga Nacional para o Atlântico Futsal. Meu nome é Luiz Carlos Chaves, sou assessor de comunicação do Atlântico e a gente está aqui com o nosso ídolo, o que que é, pivô do Galo Erestinense, que vai estar conversando conosco hoje sobre a carreira dele, sobre o Atlântico Futsal, a importância do Atlântico na vida do que que é e esses jogos que nós temos pela frente. Que que é? Nos conte um pouco sobre a tua trajetória no Futsal até chegar aqui no Verde Rubro. Boa tarde, boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Prazer enorme estar participando aí pelo Facebook da Liga Nacional. Espero que vocês entrem aí pra gente bater um papo legal e interagir legal e contar um pouco sobre a minha história, a história do nosso Atlântico. Então, cara, comecei a jogar futsal bem cedo, de 4 pra 5 anos, num clube lá do Tatuapé, chamado Serete, por intermédio e influência do meu irmão. Meu irmão já estava jogando, meus pais, desde cedo, eu tenho um irmão mais velho, que hoje é treinador e ele jogou muito tempo também. Ele estava jogando lá nas categorias menores, que minha mãe tinha levado, ele sempre acompanhando os filhos, ele e meu pai. E eu estava brincando lá fora, na quadra lá, e foi onde um treinador, na época, lá me viu jogando. E pediu pra me treinar, fazer um teste, foi onde eu comecei, lá no Serete do Tatuapé. Desde então, me apaixonei pelo futsal, não larguei mais, tive algumas passagens por campo e tal, mas, por intermédio e influência do meu irmão, sempre optei pelo futsal. E dali do Serete, ali fui pra várias categorias jogando no clube ali no Serete. Eu fui pro Santa Maria, depois Juvenil, joguei por quase todos os clubes ali de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Joguei bastante clubes, aí fica até difícil lembrar alguns clubes, mas foi esses clubes que eu joguei ali. E depois, profissional, jogando só o José. Fui pra Espanha, tive uma passagem fora do país também, junto com o meu irmão, jogando. Tive o prazer de jogar ao lado do meu irmão. E depois, assim, em 2012, fui pra Crona, porque eu estava lá em Joinville. Aí foi onde, contra a minha alegria, vim pra cá desde 2013, estou no Atlântico. Não só eu, como minha família, muito feliz. E é onde fico muito orgulhoso de fazer parte dessa história maravilhosa do clube, por onde todos os títulos importantes e possíveis do clube eu participei. Então, pra mim, é de uma grande honra. É, isso é a próxima pergunta que a gente faz. O Atlântico, desde sua fundação, ele vem trabalhando forte, subindo degrau a degrau, alcançando alguns títulos. E depois, nesses últimos anos, praticamente, a gente pode dizer que uma taça por ano, o Atlântico levanta de grande importância. E, desde a tua chegada, em 2013, o Atlântico, praticamente, ele conquistou os principais títulos. Conta um pouquinho pra nós sobre esses títulos. Pois é, cara. Então, é... Enquanto eu vim, jamais algum atleta vai esperar. Claro que a gente sonha, almeja pra onde passar. É que eu costumo até falar pra grande maioria, foi onde eu aprendi, é você chegar e marcar e fazer história dentro do clube e pra onde você passa. Eu, graças a Deus, por todos os clubes que eu passei, consegui marcar de alguma forma mais positivo do que negativo, ganhando títulos, é onde você marca. E aqui no Atlântico não foi diferente. Eu fazer parte de toda essa trajetória vitoriosa do Atlântico, pô, isso é de muito orgulho pra mim. É muito satisfatório. Haja visto que eu tô indo pra quinta temporada, onde eu sou muito feliz aqui. Não só eu, como minha família também, como o povo de Elistin, pessoal do Atlântico, diretoria e patrocinadores, como me acolheu aqui, cara. Isso aí é um lugar diferente, onde eu costumo dizer pra aqueles que chegam aqui, desde quando eu estou, que vê que é uma coisa diferente. Eles nos tratam totalmente diferente, com todo respeito, alguns outros clubes que eu passei. Mas eles nos tratam como literalmente fosse uma família. E isso é o diferencial nosso aqui. E eu participar de todos esses títulos aí, não só participar dos títulos do Atlântico, que também é o título mais importante da minha carreira. Foi ser campeão mundial em 2015, eu conquistei aqui. E é o título que falta pro Atlântico, é o título que falta pra minha carreira. Bati duas vezes na trave da liga ali. E, claro, respeitando todos os adversários, mas esse sonho do clube é sonho meu também. A gente tenta da melhor forma possível, quem sabe esse ano aí, respeitando os adversários, mas que consigamos aí juntos realizar esse sonho e ganhar só esse título, que falta tanto pra minha carreira como pra história do clube. É, pois é. Aqui no Atlântico você foi campeão da Taça Brasil, campeão da Liga Sul, campeão da Superliga, campeão da Taça Libertadores, campeão mundial pelo Atlântico, bicampeão gaúcho, que o Atlântico é tri, e falta um título. Esse título nos fala aí que agora, já no sábado, nós temos o primeiro jogo, o jogo de ida das quartas e final, né? Como que o Atlântico está se preparando pra esse jogo? Pô, cara, estamos se preparando da melhor forma possível. A gente, acho que é esse momento, é o momento que todos os jogadores almejam e é o que treina desde o começo do ano. São partidas como essas, decisão, decisões sabemos da dificuldade, vamos enfrentar um excelente adversário, muito bem treinado pelo Wander, muito para os jogadores de seleção brasileira e tudo mais. Mas a gente também não deve nada a ninguém, muito menos a eles, a gente vem treinando muito forte, assim que o Gibe assumiu aí também, a senhora devia fazer um trabalho legal também, mas assim que o Gibe assumiu, intensificamos cada vez mais os treinamentos ali, para estar minimizando cada vez mais os erros. Então, nós estamos muito unidos, comprometidos com o trabalho do Gibe, de toda a diretoria. Esperamos aí, vamos tentar fazer, né? Temos que fazer valer o fator casa, temos dentro do nosso torcedor, dentro de casa, o cadeirão completamente lotado. Então, é o que a gente fala, né? A gente não pode prometer que nós vamos ganhar, mas empenho, garra, vontade, a entrega que eu sempre dei, e o nosso, nosso também. Eu costumo dizer, quando a gente coloca essa camisa aí, não sei o que tem, pessoalmente aqui dentro, é se a gente se transforma mesmo, é quem não corre, corre, quem não é muito aguerrido, começa a ser. Então, a gente espera fazer valer esse fator casa, para estar transferindo essa vantagem que é deles, de somente estar decidindo na casa deles. Então, nós vamos com tudo aí, para a gente conseguir essa vitória, e estar levando um pouquinho da vantagem lá, para Joinville, que sabemos da dificuldade que ia jogar lá também. É, então a gente lembra que a participação, a gente está ao vivo aqui, a participação do nosso público, aqui no Face da Liga Nacional, é só mandar a pergunta, a gente vai fazendo conforme dá, né? A gente tem um tempinho para conversar, a gente está aqui numa conversa. Só uma última pergunta, antes de a gente passar aqui, para as perguntas dos nossos internautas aqui. Você é o vice-artilheiro nas duas competições, na Liga Nacional e na Liga Gaúcha. Fale, então, sobre a busca da artilharia, e da importância da equipe para isso. Pô, cara, é meio que consequência do nosso trabalho, ali no nosso dia a dia. Eu venho vivendo mais uma vez, graças a Deus, é um ano muito bom. Venho fazendo bastante gols, mas não faço gol sozinho, né? Eu não sou atleta de driblar todo mundo e estar fazendo gol, eu dependo da minha equipe, então, claro que eu estou na artilharia ali na frente, vice-artilheiro das duas competições, mas devo muito aos meus companheiros, porque vários gols ali, só tive o trabalho de empurrar para as redes ali, como perdi também vários, então eu divido isso com meus companheiros e espero agora no próximo jogo, no sábado, eu poder também estar fazendo um ou mais gols aí para a gente estar buscando, estar almejando essa artilharia, mas o mais importante é vencer. Se eu não fizer nenhum gol, você pode ter certeza que eu vou correr, vou lutar, vou dar meu sangue, minha vida sempre aí em prol da vitória, mas também se meus companheiros quiserem me ajudar aí, driblar todo mundo, driblar o goleiro aí, deixar eu sozinho para só empurrar para a rede para estar aumentando os gols, também agradeço, mas brincadeira à parte, mas é isso, por mais que talvez algumas pessoas não acreditam, mas a gente treina muito, treina bastante e cansavelmente você e várias pessoas aí são prova viva lá do tanto e a gente se esforça e treina bastante para estar nesses momentos de decisões aí e a gente poder estar tranquilo e saber o que fazer, então espero mais uma vez que Deus me abençoe e nesse sábado aí eu possa estar ajudando com gols ou se não fizer, mas dando minha vida como sempre e o mais importante olhar para o placar e a gente conseguir ficar na frente isso que é o mais importante para nós. A gente tem a participação de diversos torcedores aí do futsal de todo o Brasil e a gente tem o Rafa Carvalho, o Anderson Costa, o Cássio Nascimento, o Arthur do Vale e também a pergunta que vem aqui é quais são, na tua opinião, as principais equipes para a conquista do título da Liga Nacional? Pô, cara, eu vejo que esse ano, como já está vindo de alguns anos aqui, assim, eu acho que é o ano mais equilibrado. Eu vejo que todas essas equipes, as outras equipes que estão aí tem totais condições de estar passando e estar conquistando o título. Claro que a gente não pode tirar algumas outras equipes pelo alto investimento que faz, o Magnus ali, o próprio Corinthians ali, então, mas a gente está muito preparado, muito, não deve nada a ninguém, nosso elenco aqui também, eu posso, não é com toda a humildade também, posso incluir nosso time também como um dos candidatos, como eu falei, acho que a Liga está bem equilibrada, eu acho que se qualquer equipe der mole aí, qualquer uma dessas oito equipes tem totais condições de estar ganhando o título, que aí eu vejo como muito, muito equilíbrio nessa Liga desse ano, assim como até foi falado pelo pessoal ali da televisão, eu acho que esse ano aí está para ser um campeão inédito aí, quem sabe seja nós aí que é o Atlântico. Ok, Kike, nos fale aí sobre o jogo específico de sábado, já deixo o convite para o pessoal, lembrando que o jogo ele é ao vivo pela Sport TV, em um horário um pouco diferente, então deixa o teu convite aí para o pessoal. Pô, cara, um horário maravilhoso, você acorda, toma teu café, toma teu chimarrão gostoso ali, toma teu café e vem para o ginásio, nós do Atlântico aqui, a diretoria, patrocinadores sempre fazem vários atrativos, esse jogo não vai ser diferente, não é um simples jogo, é um evento que nosso caldeirão, nosso Atlântico faz, então deixar o convite para o nosso torcedor, tenho certeza que vai comparecer e vai lotar nosso caldeirão e para nos empurrar rumo a essa vitória com todo o respeito à equipe do Joinville, que é uma excelente equipe, mas temos que tentar, temos que fazer valer o fator casa e vamos dar a vida em prol desse clube sempre, para a gente estar chegando o mais alto nível possível e também quem não puder vir, estiver de outros estados, outros lugares, puder, pode acompanhar pelo canal Campeão na Sport TV que vai ser um belo espetáculo e tenho certeza quem vê não vai, vai ficar muito, muito orgulhoso. O torcedor do Marreco aqui pedindo para falar sobre o jogo de ontem, se você assistiu e o que achou do jogo ontem no Marreco? Assisti, assisti o final do primeiro tempo e o depois do segundo tempo inteiro, é o que eu estou falando, é muito equilíbrio, o Marreco fez o que nós vamos tentar fazer amanhã, fazer valer o fator casa e inverter essa vantagem. Vi que foi um jogo muito equilibrado, mas com mais superioridade do Marreco, de aquela entrega, aquela vontade, aquele torcedor fez a diferença, com certeza, o ginásio completamente lotado ali, ajudou muito, vejo eu, a equipe da casa, mas foi um belíssimo espetáculo e eles inverteram um pouquinho da vantagem, claro que não tem nada decidido, o Corinthians também é muito forte lá, mas foi um belo jogo, esperamos também tentar fazer o que o Marreco fez, fazer valer o fator casa, como eu disse, para nós, inverter também essa vantagem, essa mínima vantagem do Joinville, para a gente ir lá para Joinville, e poder voltar com essa classificação inédita para a semifinal, que é o que todos nós almejamos. O que é? Outra pergunta que vem aqui, do Fábio Lampolha, ele coloca assim, que a região sul tem uma tradição muito grande no futsal, e ele gostaria de saber a tua opinião do porquê dessa tradição. Pô, cara, eu vejo eu, eu vejo eu, depois que eu cheguei aqui, muitos se falavam como que é, pô, o futsal gaúcho, como que é e tal, é muito aguerrido e tal, eu meio que comprovo, claro que nós temos aqui no nosso gaúchão, na nossa liga gaúcha, três equipes de liga, tínhamos quatro quando era lá, agora temos três, mas sem dúvida alguma, cara, o campeonato é um dos mais difíceis que eu joguei até hoje, porque tu vai lá para as quadrinhas pequenas lá e é o time muito aguerrido, eles não desistem nunca, eles se fecham atrás, é aquele, essa forma gaúcha de se jogar mesmo, de entrega, de garra, de vontade, eles não podem ter tanta técnica, tática, mas não desistem do jogo jamais, então eu vejo isso, acho que é o fator mundial, acho que a força do futsal gaúcho é isso, é o que eu falei aqui do nosso Atlântico, eu cheguei aqui e eu já tinha um pouco mais desse ímpeto, não tanto como eu tenho agora, o próprio Café, a prova viva disso, que todas as entrevistas que ele dá, ele fala, de quando chegou aqui, que coloca essa camisa, que tem um jogo aí com esse caldeirão lotado aqui, eu não sei o que tem, que não precisa ninguém estar falando, dando até motivação para a eleição, que a gente se transforma e acho que é isso que é uma das forças do futsal gaúcho, vejo eu aí, que é muito equilíbrio e muita força. Bom, vamos lá então, gostaria de saber, vamos lá, tem o pessoal perguntando aqui, muita gente lá do Marreco falando, e a pergunta é Marreco, e dizendo que, vamos enfrentar o Marreco aí nas finais, mas, o que que é? Tem o pessoal de Mogi das Cruzes aqui, do time do Mogi Futsal, que disputa a Liga Paulista, mandando um abraço para ti, dizendo aqui que o esporte é maravilhoso, e também aqui tem uma colocação aqui do Gilson Oliveira, porque o Atlântico enfrentou o Joinville na final da Copa do Brasil neste ano, e ele pede aqui então, como que aconteceu essa eliminação, como que foi esse confronto na Copa do Brasil, e a vitória naquele momento do Joinville neste ano, além daquele confronto, nós tivemos na Liga Nacional um empate aqui em Erechim, como que foi a Copa do Brasil para o Atlântico, enfrentar o Joinville, e agora esse novo momento? Cara, é sempre difícil estar enfrentando o Joinville em qualquer ocasião, qualquer competição que seja, como eles acham também, tenho certeza que é difícil nos enfrentar. Vejo eu que na Taça Brasil, lá, que foi o Francisco Beltrão, a gente, na final, estava muito desgastado, a gente estava, eu não joguei, que tinha sido expulso injustamente na semifinal contra o Corinthians, o Café tinha machucado contra o Corinthians, o Murilo também estava machucado, não jogou contra o Joinville, o Vilhão já estava meio que baqueado ali, fomos com o sacrifício, nós jogamos a semifinal, que foi uma partida muito desgastante contra o Corinthians, que foi até a prorrogação, se eu não me engano, terminou altas horas da noite e no outro dia foi logo recém, já foi a final, não é desculpa, claro que eles também tiveram os desgastes dele, mas foi começo de ano, foi começo de temporada, a gente estava ainda aí buscando um certo entrosamento que mudou várias peças do ano anterior para esse ano, o Joinville já tinha se mantido uma base, eu vejo eu também, que foi uma partida muito equilibrada, mas perdemos os detalhes, eles vieram mais com a proposta de marcação um pouco atrás e depois que viu que a gente estava sem tantos jogadores, eles subiram, jogaram no nosso erro e foram mais felizes naquela ocasião, naquele dia, roubaram algumas bolas nossas no contra-ataque, abriram dois gols e depois acabamos perdendo, mas fizemos uma excelente Taça Brasil para começo de temporada, da equipe que estava sendo montada, estava sendo um trabalho novo do Lacerda, a gente, já na primeira competição a gente conseguiu chegar na final, foi de muita valia, a gente valorizou bastante, por mais que não se valorize um vício, a gente não gosta jamais, a gente prefere sempre estar valorizando o título, mas naquela ocasião que foi um torneio muito importante, mas de preparação, a gente fez uma excelente competição e agora é tudo novo, a gente está muito entrosado, já visto no jogo da liga, como tu mesmo falaste aqui, que foi um jogo totalmente diferente, na nossa casa aqui, tivemos o controle do jogo, perdemos no início ali, que eles bastante eficientes no contra-ataque, fizeram os dois gols, e depois vejo eu que foi um placar honesto ali de empate, que depois também foi um muito equilíbrio no jogo, então amanhã vai ser, não vai fugir disso também, vai ser uma partida muito equilibrada de detalhes e de dois times grandes, então a gente está minimizando os erros aí, vendo bastante vídeos aí, para a gente fazer valer esse fator casa e reverter essa vantagem. Nós temos até o pessoal da Síria pedindo um amistoso do Atlântico lá na Síria o mais rápido possível, mas a gente vai para uma pergunta aqui do Michael, que está nos perguntando amanhã se o teu objetivo é fazer gol e se vai ter essa rada. Cara do céu, ali foi meio que coincidência, eu já com uma certa idade fico até tomando bronca em casa, meu filho gosta bastante de funk e tal, mas ali foi uma coincidência de pegar o nenê ali e o nenê falou, comentou comigo bem na hora que eu fiz o gol e a gente acabou fazendo ali uma forma de extravasar, uma forma de jamais tirar sarro, menosprezar o adversário, esse é o auge, o ápice do nosso esporte, é o momento, é o gol, é a hora que a gente tem que extravasar e comemorar da melhor forma possível, então espero, claro que amanhã eu consiga ajudar com gols, mas acima de tudo é olhar, se eu não fizer gol, mas olhar para o placar e a gente mantiver na frente, acabar na frente que é o mais importante e que a gente vem trabalhando muito duro, mas espero também, vou fazer de tudo, como minha posição é dali de estar sempre próximo ao gol, espero estar numa manhã para a tarde, abençoada ali para a gente, para eu estar fazendo meus gols e estar ajudando a equipe. Tem o teu chará aqui o que que é, pedindo se, na tua opinião, neste ano, a Liga, ela está com um nível superior do que os anos anteriores. Pois é, cara, é bem de se pensar, eu também acho, por isso que eu também falei do próprio equilíbrio, que a gente via muitos anos atrás que não adianta, sempre sobrava os mesmos ali, começava meio que equilibrado, depois já iam se distanciando ali, os clubes que sempre já estavam acostumados a chegar e ganhar, a gente já sabia que, afinal vai ser fulano com fulano, não tem como mudar isso ali, é difícil ter uma zebra, esse ano, acho que não tem nem como você dizer que é zebra, um próprio Marreco tirar o Corinthians, não tem como você falar que é zebra, um Fosso tirar a CBF, não tem como falar que é zebra, eu vejo que é uma das ligas mais equilibradas e uma das mais fortes sim, com certeza. Ok, nós estamos aqui já recebendo apoio de toda a região aqui, Tapejara, Passo Fundo, todo mundo dizendo que vai vir apoiar o Atlântico amanhã aqui, e também uma pergunta sobre a reformulação da Seleção Brasileira, na tua opinião, se realmente está havendo uma reformulação na Seleção Brasileira e qual é a tua opinião sobre esse novo trabalho frente a essa... Ah, pois é, uma reformulação teve, na parte da comissão, ali da comissão técnica e tal, acho que é muito cedo para estar falando para curto prazo que teve essa primeira convocação, não se mudou muito, eu vejo que não mudou muito tantas peças, uma ou outras ali, mas eu acho que também está, não podemos ser hipócritas e falar, está em boas mãos, Marquinhos vem fazendo excelente trabalho aí há alguns anos aí do nosso rival na CBF, acho que mais que merecido, então a gente aguarda e espera, né, que agora, no futuro bem próximo aí, para ver qual vai ser o segmento, acho que vendo ele, conhecendo um pouco o trabalho dele, só mais admirando por fora, está conhecendo, acho que ele vai tentar reformular e tentar dar oportunidades para quem nunca foi, para alguns jogadores que não foi e mereciam, como também outros que, como sempre estão indo e merecem, está e está também, que a gente tem que saber que tem alguns que merecem estar ali mesmo, mas também espero aí, conto que nosso futsal cresça cada vez mais, para a gente estar alavancando esse nosso esporte, o nome do nosso esporte o mais alto possível, que é um esporte apaixonante, um esporte sensacional e, que acho que a condução é meio que uma junção, a seleção junto conosco do clube, então, a gente vê na nossa seleção bem maravilhosa, bem administrada, bem focada ali com o treinador, com os patrocinadores, o Falcão agora por trás ali e tudo mais, então, a gente vê que a seleção indo bem, os clubes também indo bem, o esporte só tem a crescer, é isso aí que a gente torce, quem sabe aí, deixar uma deixa aí para o velhinho, mas tem esse sonho ainda de estar nessa seleção aí, Marquinhos. O João Felipe aqui perguntando como que os jogadores dos atletas do Atlântico lidam com a torcida adversária? O nosso jogador? Vocês, quando jogam fora, quando a pressão... Ah, cara, a gente lida da melhor forma possível, a gente quer que para onde a gente vá que deixe o ginásio igual ao da gente, quando joga aqui em casa, o nosso torcedor lotado, torcendo do início ao fim, torcendo simplesmente por nosso time, por nosso elenco, jamais com pancadaria, com ofensa vai ter, mas jamais com agressão, com pancadaria, e é isso que a gente almeja, é isso que a gente preza para o nosso esporte, que a gente vá lá para Joinville e esteja completamente lotado, que vá lá, como é bonito você olhar o jogo ontem lá em Francisco Beltrão e ver completamente lotado. Nós, como atletas, eu, 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 principalmente, eu prefiro que aonde quer que eu esteja jogando esteja lotado, que é muito gratificante, é gratificante, assim como está na nossa casa, eu quero fazer alegria no meu torcedor, quando também a gente está fora, a gente quer dar aquela tristeza para o torcedor deles, né? Claro, então a gente lida isso com a melhor forma possível e espera que todos esses ginásios aí, nosso futsal esteja completamente lotado. Ok, então o que quer? A gente pede, então, para ti, mais um convite especial, então, para a nossa torcida aqui do Galo Verde Rubro e mesmo para toda a torcida do futsal nacional, afinal, nós temos, amanhã queremos o ginásio lotado, Claro. Mas também estaremos na Sport TV ao vivo, então um convite especial para a gente. Não, sem dúvida, pessoal de Erechim, região, compareça amanhã no nosso Caldeirão do Galo às 11h30, chegue um pouquinho antes, porque eu tenho certeza que vai ficar gente para fora e como eu falei antes, aqui no Atlântico a gente tem esse diferencial, a diretoria, os patrocinadores, eles fazem um jogo, não é um simples jogo, é um evento, as nossas marcas parceiras ali estão sempre fazendo alguma coisa, é o nosso diferencial, você vem aqui, você só traz a tua cuia, você tem erva da Rei Verde de graça, a água é tudo de graça, tem sempre o pessoal da Aurora dando linguiçinha, a Paraty, amanhã está sempre dando uns alimentos ali, então é só você vir, não é vir simplesmente, claro que o objetivo maior é você ver o espetáculo, o jogo, mas não é só simplesmente um jogo, é um evento, é sensacional, podem vir aqui diretamente no Atlântico que vocês não vão se arrepender, e claro, o pessoal de região que estiver difícil, o pessoal de outros estados aí, que eu sei que amam o futsal, admiro o nosso trabalho aí, então acompanhe pelo Canal Campeão às 11h30, um grande jogo, Atlântico vs Joinville, que vai ser sensacional, te garanto. Nós temos agora dia 14, Atlântico vs Joinville, pela Liga Nacional, na terça-feira a gente já vai a Sobradinho enfrentar lá a ES, e no sábado, já dia 21, nós temos o jogo de volta das quartas da Liga Gaúcha, Fale sobre a Liga Gaúcha. Pô, cara, só a decisão, né? Agora é o que eu falei no começo, é o momento que todo atleta sonha e está trabalhando durante o ano, a gente começa lá a temporada já pensando, pô, se a gente chegar na semifinal de Liga, chegar numa final de Liga, numa final, temos que chegar na final do Gauchão, então, o que nós soamos, trabalhamos bastante aqui, que sofremos com dores, então, esse é o momento que todo atleta almeja, para nós não é diferente, é claro que nossa cabeça está simples focada agora para o jogo de amanhã contra o Joinville, assim que acabar a gente já direciona o nosso pensamento e vira a chavinha, por mais que é difícil, mas a gente vira a chave já pensando no Sobradinho, que vai ser um jogo muito importante também, lá é uma quadra um pouquinho menor, tem o treinador cigano lá que dispensa comentário, que sabe preparar a equipe deles muito bem, então, vai ser um jogo muito difícil dessa Liga Gaúcha, mas temos que ir lá e fazer um, fazer valer lá um resultado positivo, para a gente estar aí sim no sábado aqui, diante do nosso torcedor, na nossa casa, para a gente estar selando essa vaga para a semifinal da Liga Gaúcha, que somos líderes, e é diferente, né, a competição para a Liga Gaúcha, que a Liga agora só ficou os pontos somados da primeira fase, a Liga Gaúcha vai somando e nós terminamos, acho que três pontos só à frente da CBF e da Soeva, a CBF já perdeu o primeiro jogo para o Guarani, então a gente ganhando, somando os pontos, a gente sempre vai terminando em primeiro e vai decidindo em casa, que sabemos da nossa força, é o que a gente pretende, passamos a Liga Gaúcha inteira na liderança, então temos que trazer essas vantagens sempre e as decisões para dentro de casa, onde nós somos fortes, então nós vamos lá terça-feira, a partir do jogo de sábado, já mudar a chavinha e pensar muito, inclusivamente, no Sobradinho, para a gente já tentar vencer esse jogo e aumentar um pouco mais essa vantagem. Ok, acho que agradecer então especialmente à Liga Nacional por abrir esse espaço para o Atlântico Ure Erechim, nós queremos agradecer aqui a participação das centenas de internautas aqui ligados nesse momento ao vivo aqui conosco, queremos agradecer aqui à TV Atmosfera por nos abrir esse espaço aqui, um dos nossos patrocinadores, inclusive lá do Atlântico Futsal e deixar aqui o recado final do que é para toda a torcida do Futsal Nacional. Pô, cara, meu recado aqui é que acompanhe, acompanhe sempre o nosso esporte, o nosso Futsal em qualquer clube que seja, você principalmente para as crianças aí que estão começando em escolinha, que já estão em escolinha, isso é um esporte magnífico, um esporte sensacional, eu formei minha família, deu sustento para minha família graças a esse esporte, então só tenho a dizer a vocês que é muito gratificante, foi um prazer enorme estar participando com vocês, estar contando um pouquinho da minha trajetória, da minha história, principalmente aqui nesse clube que me acolheu muito bem, então é que vocês não, acredite sempre no sonho de vocês aí, que vocês podem se tornar um atleta profissional, é muito difícil, é muito duro, é muito sofrido, mas também é muito gratificante, é assim como você começa a fazer a coisa que você ama, assim como foi comigo, eu por intermédio do meu irmão, da minha família e conseguir fazer do meu amor pelo esporte, o meu sustento, que é onde eu formei minha família, onde eu conheci minha esposa, me deu meus filhos, meus presentes maiores do mundo, então é que vocês acompanhem a gente e muito obrigado pelo carinho de todos, todas as várias mensagens que eu venho recebendo aí, torcedores, até de outras equipes, só tenho que agradecer vocês aí, contem comigo sempre. Ok, então a gente vai encerrando aqui o bate-papo com o ídolo, hoje falando aqui com o Kekep, voo do Atlântico e deixamos o convite para todos então amanhã, quem puder comparecer no Caldeirão do Galo, a partir das 11h30 da manhã, nós temos um jogaço, Atlântico-Urerichim versus Jack Crona-Juinville e aqueles que puderem e não puderem ir até o ginásio, terão a Sport TV ao vivo, então todos ligados, muito obrigado e até o próximo encontro.